Você está limpando a sua airfryer errado! Se você adora fazer bife, frango, peixe, mas tem todo aquele trabalhão na hora de limpar, a sujeira que fica grudada, depois desse vídeo você não vai ter mais esse problema. Eu vou te ensinar a limpar de uma forma que vai desgrudar tudinho bem fácil. Nós vamos precisar de bicarbonato de sódio, detergente, vinagre de álcool e água quente. Primeiro vamos colocar uma colher bem caprichada de bicarbonato de sódio. É só espalhar ela bem assim. Depois, coloque 3 colheres de detergente, espalhando também. 3 colheres de vinagre de álcool, e sim, precisa ser o vinagre de álcool. E agora vamos colocar 500 ml de água quente, não precisa ser fervendo, só quente mesmo. Agora a gente vai deixar agir uns 10 minutinhos. Já passaram 10 minutinhos aqui, vamos ver como é que ficou. Olha só, desgruda tudo muito fácil. Agora é só pegar uma esponja com detergente e dar uma limpadinha de leve, que vai sair tudinho. Enche a água e tá pronta, limpinha, sem sujeira nenhuma, pronta pra você usar de novo. E aí